Tudo bem, Jorge? Nosso internauta está ansiosíssimo para saber o que é o projeto cultural do SESC que está aqui animando todos os dias aqui no pavilhão de Santana. Durante todo o ano a gente tem um projeto Letra e Música que é às sextas-feiras lá no SESC, todas as sextas-feiras, tem um happy hour das seis da noite às dez e só com artistas da região. E a gente aproveita o palco e o espaço e a vitrine da Feria de Santana e da Festa de Santana fizemos uma belíssima parceria com a paróquia de Santana e a Diocese, esse é o segundo ano de que os artistas tenham um espaço realmente, uma vitrine para mostrar o seu trabalho e expandir os seus horizontes culturais. Jorge, eu sei que a cada ano a feirinha, não só a feirinha, mas como a Fecha de Santana supera em público. Então eu gostaria que você fizesse um convite para o pessoal que está nos assistindo e que está em Natal e que está em outras cidades aqui pertinho para vir participar da Fecha de Santana porque hoje ainda é quinta-feira. Ah, com certeza, a festa começa hoje, né? Todo mundo descende para Caicó e os que infelizmente não puder já agendem para o próximo ano, né? Para que possam estar aqui conosco e dá para sentir uma... Hoje a gente tem um gostinho de sentir a festa em todo mundo, através de curteção ao vivo todos os dias. Isso engrandece muito a festa e às vezes a gente está lá, né? Viajando, distante e assiste isso ao vivo, vê como é bonita a festa e decide na mesma hora vir. Então venham todos, Caicó está de braços abertos, a festa está de grande porte, em todos os espaços funcionando. Tem muita coisa nova em Caicó para se conhecer e com certeza é uma das maiores festas que a gente já teve. E falando em coisa nova para conhecer, eu acho que a gente falou um pouquinho do projeto cultural e eu gostaria que você falasse de alguns projetos que o Sesc vem desenvolvendo em dia. Ah, com certeza. O segundo semestre é o nosso segundo semestre cultural. A gente vai trazer a aldeia de teatro em outubro, duas edições do palco giratório, que são grupos de nível nacional que vêm apresentar teatro aqui na nossa cidade. E cinco edições do projeto Noite Brasil, que traz um cantor de nível nacional para a nossa concha-coxa. Então, temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Daqui a umas duas horas, o nosso diretor regional, Marconi Marinho, vai estar aqui em Caicó. O presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz, vai estar aqui e já vai anunciar as atrações oficialmente aqui no site de contenção, ao vivo, para que todo o Brasil e toda Caicó saiba a programação desse projeto que vai proporcionar uma noite belíssima. O Noite Brasil traz o artista nacional, mas coloca um artista local antes e um artista local depois para que também possa estar mostrando o seu trabalho. Jorge, são dez anos de curtição. A Exil de Alexandre idealizaram muito bem esse site. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para ele e para o internauta ver qual a receptividade que o site de curtição tem na cidade. Ah, falar de site de curtição é falar de Caicó, né? É uma coxa de retalhos, né? Todo ano vocês inovam, todo ano vocês investem. Alexandre é uma pessoa empreendedora, é Zilda também, com toda a sua equipe. E assim, mostra a cara de Caicó. Isso é Caicó, tem de melhor. Criatividade, perseverança e principalmente profissionalismo. Hoje o curtição está no ponto de linha. A gente não vê um site com esse trabalho em canto nenhum no Brasil. E hoje já vejo vários amigos que têm site de noticidade querendo conhecer, querendo ver o projeto que vocês já estão andando para que possam levar isso também. Então vocês são, que estão difundindo essa nova cultura, né? E a internet é uma ferramenta fantástica. E com certeza vocês mostram Caicó e mostram o Ciri Dó como ninguém. Parabéns a vocês. Obrigada, Jorge. É isso aí, galera. Curtição em você. Dez anos de pura curtição.